Diga, Maria. Vamos falar de mais notícia boa aqui da nossa cidade, gente. Piracicaba ocupa a décima posição no estado de São Paulo, entre as cidades que mais geraram empregos formais neste ano. Do total de 645 municípios, de janeiro a outubro de 2023, foram registrados 5.701 postos de trabalho, de acordo com o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. O setor de serviços foi o que mais contratou, com 2.967 registros em carteira de trabalho, aparecendo em seguida a indústria com 1.244 postos e o comércio com 669 empregos. Ainda conforme os dados do CAGED, em 2021, foram gerados 7.517 empregos em Piracicaba. Em 2022, o número foi de 6.610. E em 2023, até o mês de outubro, 5.710 postos ocupados, totalizando 19.828 empregos formais nos últimos três anos. Para o prefeito Luciano Almeida, essa classificação de Piracicaba é excelente. Indica que o município vem adotando políticas conscientes de geração de emprego. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, que é sem detur, o José Luiz Ribeiro, atribui essa colocação a fatores como a contratação de pessoas por parte de setores da indústria, e serviços e também a economia diversificada no município, alavancada pelos setores sucro-alcooleiro, automotivo e indústria de máquinas, colocando Piracicaba em destaque no mercado de exportação no país. Ribeiro disse que Piracicaba está no caminho certo para desenvolvimento cada vez mais, desenvolver programas de tecnologias, inovação e incentivo, o que contribui para a geração de emprego e renda. Parabéns, Piracicaba, pela colocação. Parabéns, excelente ter aí a colocação. A terceira, gente, olha só que legal. Pelo terceiro ano, top 10. Isso é muito bom, né, gente? É muito bom. Parabéns, parabéns à Piracicaba.